Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do videocast Papo de Eleições. Eu sou o Nadé de Acalado. Eu sou o Vinícius Zagouta e você fica a partir de agora por dentro das principais movimentações do cenário eleitoral aqui no Espírito Santo. Na data que a gente está gravando, faltam 17 dias para o primeiro turno das eleições 2024 e a gente destaca para você a realização do debate de HZ, TCBN Vitória com os candidatos à Prefeitura da Capital. Com a gente hoje o editor de distribuição de HZ, Danilo Meirelles. A gente trouxe o Danilo aqui com a gente para contar um pouco do outro lado de como é a transmissão desse debate, os trâmites para que todo esse conteúdo chegue até você, eleitor, leitor, ouvinte. E com a equipe toda que faz esse trabalho também, né? Quero começar te perguntando um pouco sobre essas diferentes formas que as pessoas têm para acessar o debate, porque é um debate da CBN, a rádio tem essa transmissão e também de uma gazeta, então, tem essa transmissão digital. Por que isso é feito dessa forma? Qual que é esse propósito? Então, Nadeja, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo. Essa transmissão é feita principalmente para a gente explorar os formatos que a internet proporciona para a gente, né? Uma transmissão no rádio acaba não tendo imagem. E aí, entendendo que um debate também é mais... A gente traz ela para o digital porque um debate é mais do que apenas o que é falado, né? Muitas vezes uma reação de um candidato que está mostrando na câmera, ele contribui para o entendimento do que está sendo dito, para o entendimento do clima ali, né? Do ambiente, vocês que estavam ali no ambiente do debate mesmo, acho que vocês têm até uma percepção maior do que o próprio público consegue ter em casa, muitas vezes com a imagem ou só com o áudio, né? E o que a gente tenta fazer no digital é exatamente isso, ampliar a percepção do público em relação ao que acontece ali no debate. Acho que esse é o principal diferencial do digital. Hoje a Gazeta está presente em Facebook, Twitter, Instagram, tem mais redes sociais que a gente está também? Tem, a gente entrou no Threads tem pouco tempo. É porque o Twitter se foi, né? Se foi, a gente entrou no Threads. E a gente está no WhatsApp, que para a gente é uma importante ferramenta também, E qual a diferença, assim, de público? Se é que tem alguma diferença entre essas redes sociais, assim? Se tem até uma forma diferente da gente se comunicar com esses... Olha, a gente percebe muita diferença, assim. A gente percebe principalmente, tem uma questão de faixa etária, é muito claro, assim. O Facebook, ele foi abandonado por uma boa parcela de uma população aí brasileira que acabou migrando muito para o Instagram e permanece no Instagram. A gente está levando alguns conteúdos desses debates também para o TikTok. E, assim, no Facebook acabou ficando uma galera um pouco com mais idade. São pessoas que ainda usam o Facebook e usavam o Facebook, mas, assim, permaneceram ali porque construíram seus públicos dentro do Facebook. Então, a gente continua comunicando com esse público, mas a gente entende que o público principal mesmo, hoje, o grande massa, está no Instagram. E aí é o público amplo. No Instagram é o público mais amplo. No Facebook a gente percebe umas pessoas com um pouco mais de idade. E no TikTok é uma galera muito mais jovem, sabe? Então, e muito conectado a muito viral. Então, até por isso, talvez a gente vai entrar aqui no assunto, mas no TikTok a gente monta muito corte, né? A gente faz aquela linguagem mais rápida, aquele vídeo um pouco mais curto mesmo. E é propositalmente mais curto porque é um consumo mais rápido de uma galera mais jovem. Um trechinho do debate ali que acaba viralizando no TikTok, né? O corte, ele é justamente um trecho mais curto que a gente tenta pegar pontos altos do debate, pontos em que foram propositivos dos candidatos. para levar para o TikTok e para estar alinhado com essa linguagem mais moderna desse público mais jovem que está presente no Instagram, mas principalmente ali no TikTok, para que ele possa consumir aquilo. É a forma, muitas vezes, dessas pessoas consumirem, né? O debate, querendo ou não, ele tem duas horas e pouco ali, né? Passa de duas horas de debate. E a gente sabe que durante a manhã, como é o caso de a Gazeta e o CBN, muita gente está em um ambiente de trabalho, às vezes, ou está na correria do dia a dia e não consegue acompanhar o debate inteiro. Então, com os cortes, a gente tenta trazer o conteúdo do debate para eles. Lógico, a gente tem as análises feitas por a Gazeta, pelos nossos colunistas, mas com esses conteúdos de rede social, a gente entende que a gente consegue trazer um pouco desse conteúdo. Fica até de curiosidade, né? Para quem assiste, que no momento que o debate está acontecendo, além da equipe toda que você vê lá, perguntando, filmando, enfim, todo mundo que participa, tem uma pessoa que fica lá também numa sala de edição, então tem mais de uma pessoa, né? Tem um jornalista ali fazendo essa escolha editorial dos cortes, que também é analisada junto com você, junto com várias pessoas da equipe, uma pessoa do audiovisual fazendo essa questão também dos cortes. Aí tem um outro jornalista, né? Que fica lá fazendo uma reportagem, que vai ser aquele resumo, aquela geral dos principais pontos que aconteceram, né? Então, são vários subprodutos que saem do debate para a pessoa ir consumindo esse conteúdo. Talvez ela não vá assistir à íntegra, ou talvez ela assista à íntegra, mas queira recuperar alguns pontos. Sempre passa alguma coisa, né? Depois de duas horas, você levanta, vai fazer outra coisa, ou se distrai. E aí tem todos esses destaques, esses produtos que saem depois. Eu acho que a vantagem do digital e, assim, do mundo que a gente vive hoje, extremamente conectado, é justamente esse, assim, a gente transmite ao vivo o debate para que as pessoas que querem e podem consumir o debate ao vivo, para que elas possam ali consumir tudo. Mas se porventura você não consegue consumir ele todo, você só tem tempo para consumir algum corte, ou para consumir que a gente consiga levar aquela informação mais condensada para o eleitor, para ele conseguir formar opinião sobre o voto dele. Que é o que está acontecendo mais ou menos agora, nesse momento, que a gente está aqui gravando, mas tem uma equipe que está trabalhando desde manhã cortando aquilo que os candidatos falaram durante o debate, vendo ali quais foram os trechos mais marcantes de cada candidato para colocar nas redes sociais. Ou seja, quem não pôde acompanhar aquelas duas horas de debate vai poder ter essa oportunidade de ver aquilo que o candidato falou nesses cortes que a gente divulga nas redes sociais. Uma coisa legal que eu acho importante a gente mencionar é que, assim, aqui na Gazeta, pelo menos, a gente tem um trabalho de todos os debates, a gente trazer, a gente focar no que é propositivo para a cidade mesmo, sabe? E a gente tem o cuidado de trazer cortes de cada candidato do que a gente achou mais propositivo mesmo, sabe? Dentro dessa nossa proposta de contribuir com a cidade, de contribuir com o Espírito Santo e ajudar a formar no leitor a opinião dele sobre o voto dele, ajudar ele a chegar à urna decidido, ajudar ele a decidir o voto durante esse processo eleitoral. E nessa batina foram a mesma coisa, né? A gente entrevistou aí os principais candidatos da Grande Vitória, para aqueles que atingiram mais de 5% nas pesquisas realizadas pela IPEC, a pedido da Rede Gazeta. A gente fez essa sabatina de 40 minutos, mas a gente também fez cortes, dois cortes de cada candidato, num padrão igual para todos, um corte mais político, o candidato ficou ali um pouco desconfortável para responder aquela questão que sempre vinha da Letícia Gonçalves, que é a colonista de política, ou do Leonel Chimenez, que tem essa tradição de fazer perguntas mais difíceis mesmo, e um outro corte mais propositivo, que o candidato teve a oportunidade de expor alguma proposta ali do seu plano de governo. São sempre dois cortes para todos os candidatos, e também depois teve uma reportagem com aqueles candidatos que não atingiram essa margem aí na pesquisa, e isso também foi divulgado nas redes sociais aqui da Gazeta. Exatamente, acaba tendo um espaço ali para todos. Inclusive, a gente estava falando, saem os cortes, saem as reportagens, depois saem também as análises dos nossos colunistas, e a gente sempre observa depois essas colunas opinativas, analíticas também, para ajudar a formar essa opinião, dar uma opinião embasada, a análise mesmo do que foi dito, tem o que foi dito, tem o que está por trás. Então, os nossos colunistas estão lá também fazendo esse trabalho depois. Uma coisa que eu achei interessante, que foi destacada ali durante a realização do debate, os próprios mediadores pontuaram que, logo no início do debate, que aquele já estava sendo o conteúdo mais acessado, do site a Gazeta. Então, o que vocês percebem ali de como esse conteúdo movimenta mesmo, em métricas, em audiência, tudo que a gente está transmitindo aí? É até como retorno do nosso próprio trabalho. O Zagota até destacou, tem muita gente envolvida desde cedo, você vê a redação toda mobilizada para esse debate, com destaque na capa, com destaque nas redes sociais, mas, assim, as audiências são muito boas, eu acho que a população espera isso, espera esse momento de ver os candidatos discutindo as ideias, e no dia a dia, o dia a dia fica muito aquela campanha normal, mas é o debate mesmo que traz esse momento, e você poder consumir isso na palma da sua mão, no celular mesmo ali, você estando, às vezes você está no trânsito, beleza, você está ouvindo na rádio, mas às vezes você está almoçando, um pouco mais cedo ali, você está assistindo o debate no Instagram, como a gente faz a transmissão, no Facebook, no YouTube, e é muito engraçado perceber os comentários mesmo, assim, sabe, você vê as pessoas, no começo do debate é muito natural, você vê os próprios, os próprios apoiadores dos candidatos ali, né, eles colocam os números dos candidatos, sabe, como forma de apoio, se eu vou votar no candidato X, eu boto o número X ali, principalmente no YouTube, que tem aquele chat aberto, no Instagram também, que as pessoas ficam comentando ali, é muito legal ver esse tipo de reação, enquanto o debate, ele vai se desenvolvendo, a gente consegue perceber que as pessoas estão discutindo os assuntos, sabe, então quando a gente propõe uma discussão sobre mobilidade, as pessoas falam da realidade delas, entendeu, elas falam, ah, sobre os ônibus lotados, ou sobre o trânsito que elas enfrentam, um dos assuntos foi a questão da saúde pública, que foi levantado no debate, né, e as pessoas dando relatos dela, ah, eu fui no PA, eu fui, procurei determinado atendimento, e não consegui, acho que é importante a gente perceber que mais do que a audiência, a audiência está discutindo, inclusive ali entre eles, sobre o que está sendo proposto, entendeu, no debate para os candidatos. É muito legal esse fórum aberto, assim, eu até falei sobre essa questão da importância do clonista vir depois fazer a análise, mas naquele momento do ao vivo, parece que os leitores se tornam também as opiniões ali, vozes de opinião, então você vê que eles também analisam, não só o conteúdo do que está sendo dito, mas às vezes a postura do candidato, ai, achei que é se ele reagiu mal, realmente pegou num ponto sensível, ou ai, não respondeu muito bem, não achei que ficou, e às vezes uma pessoa que estava ali assistindo também, que nem tinha se ligado, forma também essa opinião com base nisso. A gente tem uma percepção nas ruas, mesmo das pessoas perguntando, esperando o debate da Gazeta, as sabatinas que a gente realiza, quanto que vai ser e tal, que mostra um pouco dessa tradição que a gente tem, de ser pioneiro mesmo em transmissão ao vivo, e você acompanhou muito bem isso, desde o início dessa virada digital até hoje. O que tem de diferente do passado e hoje? O que a gente avançou em relação a isso? Então, mudou muita coisa de lá para cá, acho que principalmente em termos tecnológicos, a gente hoje tem muito mais facilidade para fazer uma transmissão ao vivo, seja de mecanismos de transmissão ou das próprias plataformas que já dentro delas permitem essas transmissões em tempo real e ao vivo direto para a audiência. Hoje em dia é muito fácil, você abre o seu celular, você abre o aplicativo da rede social, arrasta para o lado, você já está ao vivo conversando com a audiência que já te segue ali. Então, de forma geral, é muito mais fácil do que no passado. E acho que as próprias plataformas foram também evoluindo para permitir cada vez mais a interação das pessoas. Então, é fácil ouvir, é fácil participar, é fácil digitar e as pessoas que estão transmitindo ouvirem e levarem as perguntas até para os próprios debates. Muito bem, e para você que está assistindo a gente acompanhar o resultado desse baita trabalho, dessa grande equipe, tem o debate na íntegra que fica lá no site da Gazeta, tem reportagem sobre o debate, vai nas nossas redes sociais para acompanhar esses cortes que a nossa equipe preparou e a gente deixa o convite também para você que é das demais cidades da Grande Vitória, acompanhar os próximos debates, é sempre às nove e meia da manhã com essa transmissão simultânea de CBN e a Gazeta. Segunda-feira a gente vai ter o debate com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha, na terça-feira é a vez dos candidatos de Cariacica e na quarta-feira para fechar a gente vai ter ali os candidatos à Prefeitura da Serra seguindo aquele critério legal, foram convidados todos aqueles candidatos cujo partido ou coligação tenha pelo menos cinco parlamentares representantes no Congresso Nacional, eles vão estar ali também nesse debate propositivo, debate de ideias para ajudar você a formar a sua opinião. É isso, então ficamos por aqui com mais essa edição do nosso giro de notícias do videocast Papo de Eleições como sempre com convite para você ficar muito bem informado lá em ahz.com.br barra eleições, lá você sempre encontra os novos episódios aqui do videocast que também estão disponíveis para você no Instagram, no YouTube ou no seu tocador preferido. Muito obrigada e até a próxima. e até mais.